E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho, ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é daquilão contra mim. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. no teu cu, então demorou, trago a esperança, hoje o vem de vingança, vai virar um x de xabu, demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás, você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais, sabe por que agora eu vou mostrar pra você, tá ligado, tu tá aqui agora, esse é o stake, eu te mato tipo under fake, errar no erro dos MC é digno de MC fake, digno de MC fake, cê tá falando besteira, pra acabar com esse under fake, manda trazer e a cadeira, cê tá ligado, yeah, yeah, sabe que eu tenho no coração, aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perdoa sua própria emoção, demorou, mais tempo, só que agora você é um otário, e o Prado vai te bater no itinerário, tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário, vai arrumar nada, vou bater na sua batida, e agora eu tenho a trajetória percorrida, eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda, depois vou dar um suplécio pra ver se acorda pra vida, então aperta pra cima pra baixo e no instrumental, hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial, tá cheio, cê tomou o especial, mas ele fala até de erro, demorou, isso é que geral já percebeu, é que o chamu ganhou, em cima do erro do Prado, tu se foda, quem não pode arraçar o que define um campeão, é toda essa trajetória, por isso tu se enganou aqui meu bem, se tu ganhar sou campeão, igual da vitória é minha também, eu sei que é sua vitória, só que arrima, cê não acha, caminhada, a polícia paga com bala de borracha, então eu tô no campo, pra eles muita treta, vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Mas tem favor, agora é improvisado, quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado, só fala de PM, do nada aliado, tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim, rimas em 3, 2, 1, 1. O policial disfarçado toma paz advogado, que é a policial assassino, tá preso, tá enjaulado, pois essa que é a cena, eles nos fazem refém, se eles podem matar nós, mas vai matar eles também, não vai matar também, demorou na disciplina, mas o cristal é cultura, combate só com rima, por isso que a gente faz trilha sonora, tiraram nós da praça, e olha onde a gente tá agora, olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final, quando eu falei de matar, pode acabar moral, não importa se é praça ou palco, nobra prima, os meninos do underground faz a vibe subir pra cima, a vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo, a vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo, cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro, camada, essa cultura tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também, vários mano do rap morreu e mandava bem, mas sabe porque sua rima é de caderno, não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família, muitas palmas! A intenção sempre é boa, mano, fazer rima, nunca pronta e nunca atoa, eu chego junto e a barata tonta, vai voltar tranquilo que meus versos vale ouro, agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata, então eu vou mostrar, que a rima é tectônica e acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada, mas é gostão, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas vale lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo, e se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo. Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora, amedrontadora, eu sou a barata voadora, você não precisa, mas segue pra filombando de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a P, pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr, se é barata voadora, só lamento, tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr, porque meu parceiro é meu rolê, agora o bagulho é louco, o bagulho é morrer, eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão e não vai arrumar nada. Liste, risca, madrão. Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui, cê pode vir pra cima, que nós cê é o style free. Cê não é o style free. Seu problema era com a dede, drink. Palma, família, pra essa vaca. Tô ouvindo o beat. Um, três, dois, um, RIMA! Cada hora não é parceiro, pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet, só porque bizarrima esse tema Matrix Só que no meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela, que irracionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia! Jair Romano pode ser certeza que agora nós tiramos descompensos Você é mil trufas e mil tretas Meus trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai, meu negócio de passado, é parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma guardinha e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão faz o rap verdadeiro Porque você de hoje é mó fita, de escompeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu stand free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Não vai cá, mas não faz falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por hip hop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e se eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo, você fazendo um freestyle Só que não era isso do vagão, no vagão não tem fighter Vamos fazer live Ah, que legal, o negócio é entender As graças da Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia Ah, se tá ligado, meu bar, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganhas grana com o rap Isso tá avançando Campeão da aldeia da hora já assemelha E mais onde vai com o campeão da linha vermelha Ah, que legal, meu bar, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganhas grana com o rap, isso tá avançando Campeão da aldeia da hora já assemelha Três, dois, um, reta Vamos lá, se puxar o saco do vagão Sem ladainha, não tô negado que se aperta a mão de gordinha Já é, meu mano, você me irrita Do vagão que eu respeito, é o salvador que tu imita Palmas, Camila, que vai dar o sono Tá bom, meu irmão, esse moleque é muito bom Diferente do guri, que é o MC que vem batalha contra mim Eu não te entendo, Peter Park, homem estranha Sabe que no rap tranquilo, você já apoia, então já faz assim Me esquece, que eu te amasso, depois você tira a céu Quero o voto do Homem-Aranha, não o freestyle do Johnny Abre a boca, é na minha frente, mas não é sujeito homem Por isso agora eu vejo que você não é inteligente Eu sou Peter Park, você é Peter Park Porque você é sua drag na frente, quando eu falo na tudo Então explica o que que te acontece Não tô entendendo, meu mano, o freestyle que sai da minha boca É o que te apetece, é o que te apetece O que te mata pro inferno, sua cima se botou no caderno Eu tô te batendo, nem jujinha, seu caralho, tudo dentro da minhação Sou longe da casa, que é o que te apetece Pedeira sua, meu mano, hoje eu vou te matar Hoje na final eu garanto que tu não vai chegar Eu garanto que nessa fase tu não vai passar Eu mato o Homem-Aranha e depois mando ele de volta pular Pode crer, rima em brasa Só que eu sou do interior, então eu já tô longe da minha casa O Papo é o Homem-Aranha, nessa você se fudeu Deve ter fumado muito doente verde Pra você achar que rima mais do que eu Sabe, meu mano, que agora na base cê treme Acabo contigo e te bate, vou bater em PM Eu já falei que pode cê treme Eu não fumei doente verde A única coisa que eu fumo é a Mary Jane Isso eu podia até pensar A ideia até foi boa Mas você vai desencar E gosta de entrar na Mary Jane Isso aí eu vou pujar nem escutar Depois que sua mina eu ganho essa rima Cê gosta dela e dorme no sofá Eu preciso falar porque tem vários que é pau no cu Mas você não bloqueia também a monediatização Eu fumo qualquer que quiser Eu compro, então eu fumo um montão Ninguém vai bloquear se você falar até de maconha Cê não entende, meu parceiro Muitos dizem que ele que foco sonha Você tá com medo de um governo Mas agora você não é inteligente Cê esqueceu o que aconteceu ontem? De hoje pra frente é diferente Faz barulho